No dia 28 de agosto, foi realizada a cerimônia de entrega do prêmio E-Learning in Performance Brasil. Na ocasião, o comandante militar do Sudeste, general de exército João Camilo Pires de Campos, foi homenageado com personalidade militar do ano de 2017. Muitíssimo grato pela homenagem que me prestam nesta noite. Eu sou o Francisco, eu sou a Nilca, o Daniel, a um instituto que trata de aprendizagem e de desempenho. Como é bom estar tratando nesse assunto em uma reunião em que iniciamos o Nino Nacional do Brasil, e saudando o nosso Paraná Nacional. Durante a premiação, o Colégio Militar de Manaus ganhou pela 11ª vez o prêmio como referência nacional pelo projeto Curso Regular de Ensino à Distância. O Colégio Militar de Manaus é o único colégio do sistema Colégio Militar do Brasil que tem essa modalidade de ensino à distância. A finalidade do ensino à distância é atender aos dependentes, filhos de militares, que servem nos mais distantes rincões do nosso país. Para mais informações, acesse a TV CMSE no YouTube ou em nosso site www.cmse.eb.mil.br.